Fala pessoal aqui do canal, tudo bem com vocês? Galera, esse teclado é muito legal, o link dele tá aí na descrição É um teclado pessoal, que além de ter o teclado numérico, você tem um suportezinho pra conseguir colocar o seu smartphone E deixar ele de pé enquanto você trabalha ou ele deitado de lado, né? E você pode ir assistindo ali, muito bacana mesmo essa ideia Pra você poder tá fixando o seu smartphone e tá consumindo conteúdo nele enquanto você digita, enquanto você utiliza o teclado, né? Muito bacana, o link tá aí embaixo na descrição É um teclado super acessível, muito bonito também, achei bem interessante essa questão do designer dele, né? Branco misturando as cores cinzas aí, bem interessante mesmo, uma oferta muito boa A gente tá trazendo excelentes promoções pra vocês aqui que não tem muito tempo de acompanhar, né? Então só acessar o link da descrição, deixa seu like, ativa o sininho, uma ideia de teclado muito, muito show de bola mesmo Galera, o link tá aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal Muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu!